O Flávio é índio, motorista da tribo Chucurucariri de Caldas, pensando na segurança dele e dos outros passageiros que ele vai levar até Belo Horizonte, decidiu fazer uma revisão no carro antes de enfrentar cerca de 5 horas de viagem. Para a nossa segurança, eu como motorista tenho o dever de sempre estar fazendo manutenção antes de pegar a estrada. O Geraldo não vai tão longe como o Flávio, menos de uma hora de viagem, mas não importa. O cuidado e a preocupação com o veículo para poder chegar bem é imprescindível. No meu carro hoje eu tive uma necessidade de trocar os fluidos de freio, porque ele estava vencido, né? Acusou no aparelho que ele estava tendo necessidade de fazer isso, né? Por isso que é importante você fazer uma revisões e o custo disso tudo é baixo. Assim como o Flávio e o Geraldo, muitas pessoas, principalmente no Natal, Ano Novo, costumam viajar. Neste centro automotivo, o movimento, em comparação com o ano passado, aumentou quase 20%. A maioria dos nossos clientes, cerca de 70%, 80%, vem preocupado com a parte de freio, principalmente os que se destinam para o litoral, para pegar a serra de praia. Eles se preocupam muito com a questão do freio. E o pneu, sempre, qualquer viagem que a pessoa faça, por mais que seja próxima, ela se preocupa com o pneu, até mesmo por conta do aumento de blitz que tem agora no final do ano, verificando esses itens de segurança. Mas ainda tem gente que não se preocupa com a manutenção do veículo e esquece dos cuidados com o motor, sistema de freios, equipamentos de segurança. Não se atenta nem com as luzes de alerta no painel. E com os pneus, menos ainda. Muitas pessoas não se atentam quanto à validade dos pneus e é aí que mora o risco de muitos acidentes, não é, Luan? Sim, realmente. Como você falou, muitas pessoas não se atentam à validade do pneu. O que significa isso? É, essa marquinha que vocês estão vendo aqui é o TWI do pneu. Vocês podem ver que o desenho dele continua, mas ele nivelou aqui ao TWI. Quando chega aqui, é fim do pneu. Já fica arriscado, fica perigoso. Vocês podem ver a diferença aqui de um pneu novo pra esse aqui. E por achar que os pneus estão bons, muitos condutores procuram fazer a troca tarde demais, só depois de serem autuados por uma infração de trânsito. Normalmente, a gente acaba pegando no mês cerca de 6 a 10 clientes que são pegos em multas com blitzes e o documento fica retido, vem fazer a troca porque foi pego com blitzes. Então, o pneu é um item de segurança. Algumas pessoas fazem a troca certinho, verificam sempre mensalmente, mas a maioria também deixa o guarda descobrir que está ruim. Principalmente nessa época em que o fluxo de veículos aumenta, a gente sempre recomenda a todos os condutores que respeitem as normas de trânsito. Principalmente não realizar ultrapassagem em locais proibidos, respeitar sempre o limite de velocidade previsto nas rodovias, sempre fazer uma manutenção do veículo, sobretudo verificar as condições dos pneus. E dentro da manutenção do veículo também sempre conferir o sistema de iluminação, toda a condição do veículo. Obrigado.